Fala meus pescadores abençoado, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Como é que estão vocês? Está tudo bem? Porque com a gente está uma maravilha galera A gente está aqui, aonde meu bem? No rio, fazendo aquela pescaria que vocês gostam Mas dessa vez a gente não vai pescar não galera A gente vai fazer um almoço diferente né amor? Um almoço paraense né? A gente não vai pescar agora né? Porque a gente vem no rio e não vai pescar Em outro vídeo galera, esse vídeo aqui não vai sair pescaria não Esse vídeo vai sair um almoço paraense Mas quem sabe né? Nós vamos aqui ó Fazer um foguinho aqui Na vida dessa maravilha de Deus Está dando um ventinho bom Não sei se vai ficar atrapalhando aí no áudio né? Porque a vez fica uma zoada muito chata Mas está ventando bastante aqui galera Está ventando muito Está bom né esse ventinho? Para a gente está bom né? Mas talvez no áudio vai sair aqui uma zoada né? Meio incomoda Que incomoda Pelo menos eu acho que incomoda É no vídeo Mas aqui mesmo Quanto mais ventar aqui para a gente que a gente está na natureza Melhor ainda Que é mais O lugar O ambiente fica mais agradável Então a gente vai assar um pedaço de carne Não é muita coisa não Só eu e a minha esposa Pedaço de carne E comer um açaí Com uma farinha especial galera Quero convidar você que não é inscrito Para se inscrever no canal né amor É isso aí Ativar o sininho Notificação Para não se ficar por dentro Todas as novidades Comentar aí O que vocês estão achando do vídeo Isso aí galera O que nós devemos melhorar O que devemos fazer Então é isso aí galera Vambora Preparar esse almoço né? Que já é mais ou menos Umas duas horas por aí E a gente ainda está de Barriga vazia Aquela história Saco vazio Não segura em pé Vambora Oi galera Esse é o lugar Que a gente vai fazer Nosso assado Nosso Almoço Sabador É assim que eu gosto Amostradinho Pegar umas pedrinhas aqui galera Ele vai pra fazer ali o fogaleiro Tá aí já As pedra amor Segura aqui pra mim Primeiro a gente faz assim galera Tá aguentando muito Então Vou colocar uma cedra aqui É porque Tá muito úmido Mas dá trabalho um pouco pegar Coloco as pedras assim Pegar mais duas aqui O tempo mudou de repente né? Tava quente Solzão bonito Agora Parece que vai chover Então é isso aí Bora Amar aqui pro galero Pronto Primeiramente vou ter que procurar Alguma coisa galera Pra Ver se Acende o fogo né? Bascunho Galho A sacola é boa Amor também Sacola Na bolsa Na bolsa tem muita sacola Uma calca É A roupa é Que a sacola é Alguém que perdeu a sacola Deu certinho isso aí Tá sequinha Galerão Isso aqui ó Às vezes pode tá chovendo Mas se você Pega esses que tão assim ó Em cima Ele fica bem sequinho Né? Porque fica no chão Ele moia mesmo Fica moiado Fica úmido Mas esses aqui ó Ele sempre fica sequinho Porque ele não tá É Pegando no chão Então A 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 Tchau, tchau. Agora ficou bem no sol. Tchau. Tchau. Tem que salgar a carne ainda. O vento faz o carvão coisado rapidinho. Queimar. A gente tá ventando muito, né? Tchau. 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 E aí, galera. Vai dar, amor? Será? Tem que dar. Dá uma curadinha aqui também. Você aqui é bom dar uma aberta nela? Amor, eu acho que sim. Tá muito grosso. Fica bom passar, né? Tá bom, tá, né? A brisa ainda vai, né? É, eu acho que fica melhor. E aí, eu acho que é legal. Vamos botar um salzinho, galera. É bom, que foi do limão, ó. Oh, meu Deus. Limão, né? Ah, mas não, comer com açaí, não é problema, não. É, mesmo. Mexe, mexe, mexe. Galera, o jeito mais fácil de saber se a carne tá bom de sal. Fazer isso. Favou de sal? Não tem. Você precisa de mais? Cuidado com a pressão, né, amor? Não pode mais nem comer. Tá tão mal, tá? Ai, amor, tá pipocando o negócio. Não pode mais nem comer sal, bichinho. Deve tá bom agora. Bom, depois o cara mergulha no sal novo. Também carne sem sal é ruim, né? Vai fazer dois vídeos, é? Isso aí é pra pegar coisa. Pra pegar os isca, é. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar uns isca. Tem um monte de piabinha, ó. Tem muita cinza aí, né, amor? Eu acho que esse carvão aqui é de mangueira. De manga. Parece meio. É, pode estar cinza. É muito assim. É. 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 o 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 e tá um cheiro tão bom tá bom 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 agora botar um pedacinho aqui ó não precisa muito só eu e a esposa esse daí parece que é maior né parece quando o aço diminui é diminui quanto você tem que comer é esse né bom bom hum tá quente hein bom tá bom hum hum é tudo mesmo tá bom ó vou expor bom de sal ó vou comer vou comer agora quatro pedacinhos amor é é é é é é a é é é é é é é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.